Eu acabei de fazer uma hidratação de açúcar e a máscara que eu usei foi a máscara dos meninos. Eu quero ver, tô deitado e as formigas dando de pau no teu cabelo. Gente, é assim, eu faço os produtos dos meninos, né, e fica parecendo assim, é uso veterinário. E olá, muito com minha carinha de palhaço usando os produtos. Ai, gente, ontem eu fui pro aniversário do meu vô, quem viu nos stories, eu falei, né, e eu fiquei me odiando na festa, porque meu cabelo tava muito, sim, alto, sabe, seco, e eu não tive tempo de hidratar por algumas coisas que aconteceram aqui nesse dia, vocês vão entender no decorrer desse vídeo. E eu tava sem tempo de hidratar, lavar o cabelo, parar. Ai, hoje foi que eu fui lavar o banheiro, lavar o meu cabelo e dar uma hidratada. Ele reduziu um pouquinho o valor, olha, valor não, porque o valor do meu cabelo é muito grande. Ele reduziu o volume, mas... O valor do meu cabelo é muito grande, parece a Susana Verna, que ele viu. Tem vários salários mínimos aqui. Salário mínimos, não, mas várias hidratações pet tem. E esse volume, você tá reduzindo aí? Gente, eu tô aqui tirando, escovando a Mandy, né, tirando uns nós, porque faz tempo que a bichinha não toma banho, faz aqui duas semanas. É, hoje, exatamente hoje. Mas hoje eu estou restaurado, e hoje eu vou dar banho nessa menina, porque sem condições, viu? Aí a gente fica aqui sentado e olha os meninos. Eles têm vários casos pra ir na casa e eles ficam aqui. Mas você vê que tá tranquilo. Eu percebi muito, gente, que depois que a gente castrou a Mandy, e que ela tá fazendo tratamento com ômega, né? Você tá parecendo o Kiko falando. Por quê? Graças da tua boca. O pessoal sem entender nada, né? É porque, assim, volta ao raciocínio. Depois que a gente castrou a Mandy, a gente tá fazendo tratamento com ômega, eu percebi que dificilmente o pelo dela faz aqueles nozão, faz uns noz tenebrosos antigamente, né? É, mas sabe o que eu percebi em relação ao pelo dela? Melhorou mesmo depois do ômega, mas o Gucci acaba com o pelo da Mandy. A Mandy acaba com o pelo do Gucci. Nossa, eu peguei o Gucci pra dar banho agora, quinta-feira passada. Esse vídeo tá sendo gravado hoje, que vocês estão vendo hoje na segunda-feira. Tá sendo gravado agora umas duas horas, mais ou menos, da tarde. Enfim. E aí eu fui dar banho no Gucci quinta-feira, e a orelha dele, tu não tem noção, parece que tá mastigada, assim, da Mandy. E da Mandy, dá pra ver nas pontas também das orelhas dela, ó. O olhado deles brincarem. E o roxinho escuro de sujo, ó. Olha a cara disso. Gente, eu tô falando meio, assim, estranho, porque o Thiago já deve estar no título do vídeo, né? É, eu... Como é que começa a conversa contar de quando? A gente, é só pra dizer assim, a bruxa da saúde... Não, a bruxa da saúde, não. A bruxa da doença. Passou... Não, passou por aqui. Primeiro foi a Mandy, teve úlcera. Aí depois o Floquinho, teve o derrame. Aí no último vídeo a gente falou sobre o meu cisto que tava estourando, né? Mas graças a Deus agora eu tô tomando antibiótico, tá equilibrado. Aí agora é a tua vez. Gente, quando a gente... Quando a gente pegou a Mandy, vai fazer dois anos... Nossa, eu tô me sentindo muito estranho falando assim. Quando a gente pegou a Mandy, de fato, ela tinha... Vai fazer dois anos... Mas eu aperto. O que que aconteceu? Porque quando eu vou pra perto eu corto ela. Aí, o que que aconteceu? Eu tirei esse meu ciso daqui. O dente de ciso, né? Do ciso, sei lá. E eu lembro que na época era uma dor insuportável e tal. Não agotava mais, aí eu tirei. E o pós-operatório foi muito doloroso, sabe? Ave Maria, eu senti muita dor. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque as dores que eu sentia com o ciso era, tipo assim... Insuportável em si mesmo. Mas contou o rolê do teu ciso, da tua primeira cirurgia. Sim. Aí, o que aconteceu? Fui lá, né? Tirar e tal. Na clínica, beleza. Blá, blá, blá. E... Aí, pronto, né? A médica chegou, a dentista chegou pra tirar. E ela começou a mexer no meu dente, tal. Graças a Deus, com a anestesia eu não sentia nada, né? E ela lá mexendo, eu só ficava pensando assim, ó. Meu Deus, vai demorar muito. Mais dor nenhuma por causa da anestesia que elas injetam, né? Aí, beleza. Aí, gente, quando dá, assim, uns 10 minutos de procedimento, ela diz assim pra mim, ó. Oi, Felipe, eu vou ter aqui que fechar o dente, porque eu não tô conseguindo tirar. Amanhã você volta aqui, vai ter uma outra cirurgia aqui pra tirar. E eu fiquei, tipo assim, hã? Eu vou ter que voltar pra casa com o meu dente todo lascado. Cara, quando eu lembro disso, me dá uma raiva tão grande, porque, tipo assim, cara, se você não vai dar conta, não faz, né? Tipo assim, foi numa clínica particular, que a gente supõe, né? Que as coisas vão ser melhores e tal. Aquela coisa assim, né? Aí, beleza. Aí eu voltei pra casa e tal. Aí no outro dia, tinha lá uma cirurgiã. Cinco minutos ela tirou o meu siso. Foi maravilhosa ela. Aí eu fiquei de tirar esse daqui, né? O outro. Só que como o pós-cirúrgico desse foi muito doloroso, eu fiquei postergando, ó. Fiquei enrolando, 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 enrolando. Passaram-se dois anos, né? O tempo que a gente tá aqui, basicamente, né? E aí, gente, o que aconteceu? O Thiago contou nos vídeos, esses últimos dias, que eu tava estudando, né? Acho que tu falou, né? No último vídeo. Acho que sim. E eu tava estudando pra uma prova de concurso, que aconteceu agora domingo, ontem, né? Pois se eu disser pra vocês que dois dias antes da prova, esse meu siso daqui começou a doer. A gente começou a doer, a doer, a doer, a doer. E era uma dor, assim, que eu estava chorando de dor. E eu tomava os remédios, e os remédios não faziam efeitos. Inclusive, dá pra ver aqui que tem alguns remédios. Alguns não, né? Aqui, ó. Daqui, olha isso. Dali, ó, do filtro até que é remédio. Eu tomava os remédios e não faziam efeitos. Eu estava chorando, literalmente, de dor. E eu ficava assim, ó. Meu Deus, eu vou ter que fazer a extração? Só que se eu fizesse a extração, eu ia ter que ficar de repouso. Eu não ia conseguir fazer a prova. E eu tava me preparando meses pra essa prova. E aí, eu ficava assim, desesperado. Aí, quando foi as duas últimas noites, pré-prova, foram muito horríveis, porque eu fiz uma coisa que foi muito errada. Não façam isso em casa. No meu desespero, eu tomei remédios pra dor, sem prescrição médica. Na noite, na última noite, né, pra prova. Na noite de domingo pra segunda. Não, do sábado pro domingo, né? Que domingo ia ser a prova, gente, meu estômago atacou por causa das medicações, né? Que eu tava tomando deliberadamente. E eu passei a noite vomitando, a noite vomitando, a noite vomitando, com dor, com dor, com dor. Eu só sei que foi a pior noite, acho que foi uma das piores dores da minha vida. Porque eu tive uma noite, antigamente, que eu tive dor de ouvido. Foi horrível. E aí, eu consegui falar com um médico dentista do meu pai, e ele me receitou um remédio, que foi a minha salvação. Tá sendo até agora. É, só tô tomando ele direitinho, e tô óbvio. Só tô falando, assim, meio estranho, porque eu sinto isso daqui meio dormente. Eu acho que é o efeito do remédio, né? É tomecer o dente aqui. E aí, gente, ontem eu fui fazer a prova, né? Fui fazer a prova. Quando eu cheguei na prova, eu estava suando frio. Teve uma hora que eu pedi pra ir pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, eu fui vomitar, porque eu tava passando muito mal. Mas eu consegui fazer a prova. Eu não sei como eu consegui, gente, mas eu acho que eu não tô conseguindo passar pra vocês a dor e o sofrimento que eu senti na hora. Porque agora a gente fala rindo, né? Mas, gente, na hora, o Thiago tava comigo, ele foi me deixar lá na prova. Vocês não têm noção de como eu tava. Eu vomitei, pedi pra parar o carro no meio da avenida pra vomitar. Na ida. Gente, tá me pegando direitinho ou tá muito estourado? Tá. Gente, a gente tava... Eu tava indo deixar o Felipe na prova, aí... As roupas aparecendo aqui atrás, viu? As roupas tão secando, porque Fortaleza faz sol e que é o local mais quente da casa. Tá contra a luz, assim. Aí, o Felipe foi, eu cheguei aqui no espelho. O Felipe foi, me pediu pra vomitar. Aí eu peguei e parei o carro bem rapidão, assim, onde dava pra parar, né? E tinha um carro estacionado na nossa frente. Não sei se tu percebeu isso. Percebi. Aí o Felipe, eu parei o carro bem rápido na hora que ele pediu pra vomitar, porque ele ia vomitar, né? Não tinha sacola nem nada no carro. E aí, na hora que eu parei o carro, ele já foi abrindo a porta pra descer pra vomitar. E tinha um carro na nossa frente estacionado. Esse carro chinelou. Cantou o pneu mesmo, porque acho que ele achava que a gente ia assaltar ele. Mas foi um grande desespero. É. Pois é, gente. Mas, graças a Deus, estou bem, né? Não tô tomando mais esses remédios, só o que o dentista prescreveu mesmo. Amanhã eu vou na clínica. Tá bem não, tá estável, né? Bem, tu estaria se tivesse tirado o siso já. Amanhã eu vou na clínica fazer a avaliação, porque eu tenho que primeiro tirar um raio ela consegue pensar na dor, ela não deixa você focar em nada. É horrível. Se você já sofreu aí com o siso, comenta aqui como é que foi a experiência, porque pra mim foi traumática. Mas não vou mais passar por isso, que eu vou tirar logo isso. E é isso. Enquanto isso, estou aqui, ó, escovando a Mandy. Vocês veem que ela fica bem quietinha, né? Ela gosta muito de ti. E assim, gente, eu vou com a... Com a... Rasqueadeira. Rasqueadeira mesmo. Ó, mostra aqui pra eu mostrar o nó, por exemplo, ó. Quando aparece algum nozinho assim, ó. Deixa eu ver se tem algum nó aqui. Algum embolinho assim, ó, do tipo. Eu seguro bem na raiz, assim, ó. E vou passando em cima, porque ele não puxa. Entendeu? Não puxa, a raiz não puxa o pelo e ela não vai sentir nada. E assim, eu vou abrindo assim, ó. Escovando. Não dói, ela não reclama. É só saber fazer. Rasqueadeira, tem que saber manusear. Não adianta vir com um papo dizendo que, ai, faz mal, agride. É, se você não souber fazer, agride mesmo o cachorro. Tem que ter todo o cuidado, toda uma paciência, não encostar na pele, né? Que dá tudo certo. Aqui, os três, se eu acostumado com rasqueadeira. Só fazer bem tranquilo que dá tudo certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já percebeu que depois que o Gucci chegou à mente, tá ficando com o rosto igual a ele? Sempre, olha como é que tá o rosto dela aí. Não, mas aqui a gente tá dois semanas sem tomar banho, né? Não, mas ela tá assim, né? Não é só por causa do banho, não. É como se tivesse um aspecto de babado por causa do Gucci. Mas é porque eles brincam muito. Eles brincam muito, muito, muito. Olha, eu fiz no Gucci, ele tá aqui deitadinho. Ele tomou banho em quinta-feira, né? Aí eu fiz, dei o banho e todo dia eu vou refazer meu pitó. Ontem eu fiz três pitózinhos nele. Esse daqui já saiu, ó, de ontem pra hoje. Já tá tudo quebrado. Esse daqui ainda tá se mantendo da frente. E o outro ele já perdeu. Ele já vai se deitando pra virar o bucho, quer ver? Já mostra logo o buchico dele. Né, filho? E você? Gente, e é engraçado como os cachorros sabem quando a gente tá doente, né? O floquinho ficava direto pro meu lado, né? Me lambendo. Aí, às vezes, eu tava agoniado com dor, eu vinha dormir aqui no sofá. Aí ele vinha atrás de mim, ele tava comigo, dormia comigo. Engraçado como ele senta, o bichinho. É. Mas agora, Deus quiser, vai dar certo essa tua cirurgia. E aproveitando, a gente já diz aqui pro pessoal que passou tua prova. Sim, a gente passou minha prova. Vai tirar o siso, o canal vai se estabilizar ao normal, como era antes. A gente vai voltar a fazer aqueles vídeos mais editados. Não, o pessoal não gosta desse. Esses vídeos tão dando muito visualizações. Pois é, a ideia... A ideia é a gente aumentar de dois pra três vídeos. E o terceiro vídeo, se esses vídeos mais assim, naturais mesmo, sem cortes. Mas sabe o que é que eu percebo? Que esses vídeos assim, o pessoal, acho que eles se teletransportam pra cá. Num momento sem corte total. Eles realmente tão aqui com a gente. Não estão aqui na... É como se fosse praticamente uma live. É, eu gosto. Eu tô gostando de fazer e vejo o retorno também, né? Que o pessoal gosta. Mas a gente não vai tirar, não. A gente vai aumentar colocando ele. Mas a gente vai trazer mais conteúdos, né? Conteúdos mais informativos que a gente trazia antes, né? É vlog de rotina que o pessoal gosta muito de acompanhar assim o dia todo. Os vídeos aí do reagindo aos cachorros que a gente vai... Prometeu que a gente vai trazer agora, sem falta. E vai dar tudo certo. Mas, vocês viram até que nos stories do Instagram, eu mal tô aparecendo, né? Por conta que realmente eu tava, ó, baqueado. Hoje eu tô dando a sentindo dor. E lá no Instagram a gente tá... Quem não segue a gente, vai lá seguir pra acompanhar a nossa rotina. Eu postei stories hoje. Inclusive, no dia que esse vídeo tá saindo, na segunda-feira, eu postei stories bem legaizinhos hoje lá. Dando os remédios pros meninos, mostrando os remédios. Mostrando eu comendo bolo e o Floquinho secando meu bolo. Então, vão lá pra vocês... Quem não segue, gente, eu acredito que vocês estão esse tempo todo acompanhando nossos vídeos aqui. E não seguem a gente lá. É arroba dois pais de pet lá no Instagram. Sigam pra apoiar nosso trabalho. E quem não tá inscrito aqui no canal também, se inscreve. E deixa o like nesse vídeo pra gente entender que vocês gostam desse tipo de vídeo sem corte. Mostrando aí nossa rotina. Ô, meu Deus, ficou tão catinha. E quem assistiu o vídeo até aqui, coloca aqui embaixo, hashtag dor de dente. Que aí eu vou saber que vocês ficaram até o final. Hashtag dor de dente. Gente, não esquece de comentar quem já teve siso, dicas, enfim, coisas que possam agregar. Comenta como é que foi a sua experiência com siso aqui embaixo. Esse canal, ele tá virando, já percebi que dá pra fazer várias cortes da gente assim. Gente, comenta quem já teve derrame no olho. Gente, comenta quem já teve dor no siso. Gente, comenta quem já teve sisto. Virou quase que um canal médico. É isso, né? É. Dá tchau, Floquinho, pessoal. Tchau, pessoal. Gente, eu fiz três coisas no Floquinho. Ele fez não sei como, ó. Ele conseguiu fazer um emaranhado e tirar, ó, tá só um pra cá e um aqui. O outro ele tirou. Mas o Floquinho já tá com dois dias. Hoje é segunda, eu fiz um sábado isso aqui, sábado à noite. E o pelo dele tá ficando tão mais escuro. Parece que tá voltando a cor de filhote, sei lá. Ó o outro. Cheguei perto do Floquinho. Já vai se abrindo, meu Deus. Já vai se abrindo. Já vai se abrindo, pai.